O Ministério da Educação lançou hoje o Futurice, programa que tem por objetivo dar mais autonomia financeira às universidades e aos institutos federais. Por meio do programa deve ser criado um fundo com 102 bilhões de reais. O programa permite a entrada de dinheiro privado em universidades e institutos federais que poderão fazer parcerias, criar fundos de doações, usar imóveis como fonte de renda e até batizar prédios em troca de patrocínio. Outra possibilidade é pela Lei Rouanet. Neste caso, um empresário poderia receber incentivos fiscais quando financiar bibliotecas ou museus. A adesão das universidades é voluntária e haverá consulta pública sobre o assunto pelas próximas quatro semanas. Para que o Futurice entre em prática, é preciso alterar a legislação. A dos fundos constitucionais e do marco legal da ciência e tecnologia são exemplos. Mas, segundo o secretário de Educação Superior, uma única proposta de alteração legislativa resolveria a questão. O projeto deve ser enviado ao Congresso Nacional até agosto deste ano. Segundo o MEC, essa é uma alternativa para gerar recursos para as universidades públicas. Não se trata de privatização e sim melhorar a gestão. Tem que aderir a critérios, de novo, governança, gestão, transparência com dinheiro público. Os retores de universidades federais ainda não se posicionaram sobre o Futurice. Antes, segundo a Andifes, é preciso analisar o programa. O presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Reinaldo Cento Ducati, disse que ninguém é contra a captação de recursos para custear as universidades. O problema, na avaliação dele, é como isso se constitui numa legislação e quais são os requisitos para a adesão. E a questão da Associação Nacional dos Dirigentes das Institui ход.